O teto da Bolsa Auxílio em projetos esportivos patrocinados por empresas via lei de incentivo passa de mil para oito mil reais. Além disso, agora o beneficiário pode acumular esse auxílio com o Bolsa Atleta. É importante ressaltar que essa Bolsa não é um salário do atleta. Esse recurso deverá ser usado nos itens constantes no anexo 1 da portaria, que são itens que são destinados à melhoria da performance esportiva do atleta. Outra mudança é que agora os atletas vão poder utilizar os recursos da Bolsa Auxílio para custear uma série de despesas ligadas à preparação esportiva, como alimentação, suplementação, hospedagem, transporte, consultas médicas, material esportivo e taxas de inscrições em competições. Principalmente para aqueles que se locomovem para outros centros, que possam realmente ter uma ajuda de custeio, uma ajuda realmente para comprar seus equipamentos, para desenvolver o melhor do seu desenvolvimento, do seu treinamento.